Ô, tô do pé E se vem com o outro, com o outro então, meu irmão Aí a pessoa que tá por cima, miserável, olha e fala assim, ó Vocês comigo, ó Olha só você, vai Veja só você Você não quis te ouvir Despera! Levanta a mão e balança aqui, fica bonito, todo mundo tá aqui, vai, 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 vai Bozinha! Obrigado, Tanquinho! Bozinha! E o meu coração Você é você! Vai, 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 vai Você jogou fora Aqui é chicana São três filas Isso não se faz Minha ilusão Tô com a paixão É tarde demais Que pena Que pena que tá acabando, gente Mas espero poder voltar Vem aqui fazendo Eu levanto a mão Aê! Baixinho, baixinho Olha só você Hoje me perdi Tá ao vivo, viu? Veja só você Que pena Você não quis ver Eu vi Levanta a mão, aê! Você não quis saber Ao vivo, vai, vai, vai Trazir pra um lenteiro, meu Deus Vou mandar, meu amor Agora essa parte é de você, tá? Vou filmar Hoje é você Se levantar a mão fica mais bonita Você pode fazer Só você, só você Você É muita melodia Você jogou fora Galera Que pena, que pena O show quando é bom passa muito rápido Eu tava muito saudade de vocês Muito obrigado